Olá, boa noite, começa agora mais um Brasil em Pauta e o tema de hoje é o papel do Inmetro para a sociedade e a economia brasileiras. A indústria 4.0, fortemente sustentada em alta tecnologia, coloca no mercado cada vez mais produtos sofisticados e essa também é uma exigência dos consumidores, mas para que esses produtos tenham sempre um melhor desempenho, existem alguns processos que precisam ser seguidos, como adequação a normas e regulamentos de qualidade e segurança. E para falar sobre o trabalho do Inmetro, que é certificar a qualidade dos produtos que chegam ao mercado brasileiro, nós recebemos nesta edição do Brasil em Pauta o presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Marcos Heleno Gerson. Boa noite, presidente. Boa noite, agradeço o convite para estar aqui no Brasil em Pauta, que é um programa que tanta informação de qualidade traz para os nossos brasileiros. Dialogando aqui com a abertura do nosso programa, a gente falou um pouquinho da indústria 4.0 e dessa transformação que ela está colocando em prática no mundo, exigindo que cada vez mais produtos sofisticados cheguem no mercado. E aí, eu queria introduzir a conversa com o senhor, perguntando se a razão de existir do Inmetro, uma das razões de existir do Inmetro, seria certificar a qualidade desses produtos que chegam para o consumidor brasileiro, que chegam no mercado brasileiro. Eu diria até mais do que certificar. O Inmetro, no passado, ele até certificava diretamente os produtos, mas a partir da década de 80, 90, quando o mercado brasileiro cresceu tanto, se tornou tão pujante, não tinha como mais um instituto só certificar os produtos. Então, o Inmetro tomou uma posição até superior a isso. Ele supervisiona toda essa questão da certificação. Então, hoje, existem empresas privadas que fazem a certificação de produtos e o Inmetro acompanha, acredita essas organizações, verifica que ela está fazendo direitinho, que ela está fazendo os testes, que ela tem competência técnica e, com isso, traz uma informação para o nosso consumidor, que é a garantia da qualidade. Então, ele trabalha muito a confiança para que todo esse sistema, tanto o consumidor possa acreditar no que está sendo feito, como as empresas têm um mercado seguro para botar seus produtos e se diferenciar daqueles que fazem as coisas erradas. Agora, é a segunda vez que o senhor vem aqui ao Brasil em pauta, o senhor veio no ano passado e, no ano passado, a gente focou muito a entrevista nessa questão de como o Inmetro está no dia a dia das pessoas. A gente vai falar um pouco disso também no programa, mas, pelo que eu entendi hoje, a ideia seria a gente falar um pouquinho dessa infraestrutura de qualidade, que é uma questão que está envolvendo institutos como o Inmetro em todos os países do mundo. Aqui no Brasil, como é que é essa questão da infraestrutura da qualidade e como que o Inmetro está imerso nesse processo também? Olha, a primeira coisa que eu sempre falo, se você pegar todos os países plenamente desenvolvidos, aqueles países mais ricos, nós estamos falando de Europa, Estados Unidos, Japão. Os países do G20, digamos, né? Do G20, digamos assim. Tem países até que não têm uma indústria muito forte, tem países mais voltados para turismo, mas uma coisa que é comum a todos eles é que você não tem um mercado sem produto de qualidade. Não entra produto sem qualidade nesses mercados. E eles se tornam cada vez mais exigentes com isso, cada vez mais exige a certificação, querem saber de onde veio o produto, se usou desmatamento na hora de produzir. São tendências que estão se tornando constantes. Então, o que o Inmetro ajuda no país é o desenvolvimento da qualidade, que é um ponto fundamental para o Brasil atingir o potencial dele em um dos países mais ricos do mundo. E para que uma empresa invista na qualidade, ela precisa de um suporte por baixo, que no mundo todo é chamado de infraestrutura da qualidade. É isso que dá suporte para poder trabalhar a qualidade. O que que envolve essa infraestrutura? A metrologia, você tem que ser capaz de medir isso. A normalização, você precisa de normas. Imagina, uma empresa, se não houvesse normalização, toda empresa teria que fabricar seus próprios parafusos. E isso não acontece. Por quê? Porque o parafuso é padronizado. Existe uma norma. Ele vai ser daquele tipo, daquela forma, seguindo aquelas regras, aquelas normas? Eu quero um parafuso de 8mm. É 8mm no Brasil, na China, no Japão, na Islândia, onde for. Isso garante para uma empresa como a Embraer, ela vai poder trazer parte do avião dela de qualquer lugar do mundo, porque vai encaixar. Garantido o quê? Pela metrologia, pela padronização. E um terceiro pilar é a avaliação da conformidade. Está de acordo com a norma? Porque não adianta só ter a norma se um fabricante vai botar lá 200 parafusos de 8mm, que não é 8mm. Aí o consumidor vai comprar aqueles parafusos, vai querer na sua casa pendurar um quadro, qualquer coisa, vai usar a broca número 8. E o parafuso não vai entrar. Olha o prejuízo que vai dar para a pessoa, que está fazendo furo na parede, gastando tinta, sujando tudo e perdendo um saco de 200 parafusos. E o setor que é totalmente certificado no Brasil é o setor de brinquedos. É um dos exemplos. O Inmetro tem uma regulamentação que foi historicamente muito voltada para produtos. E dentro dos regulamentos do Inmetro, um deles é o regulamento de brinquedos. que pelo perigo que pode causar, o risco que ele causa, porque vai ser manuseado por crianças, muitas crianças até abaixo de 5 anos de idade. Nós temos brinquedos para um ano, para dois anos, para meses. Então são consumidores que não tem como saber se aquele produto está de acordo, se não está soltando uma tinta tóxica, se a peça se soltar e não vai engolir. Então, entendendo esse risco, a gente tem um regulamento da segurança desse produto. Então, por exemplo, o brinquedo não pode soltar tinta tóxica para a criança. Existem tintas que... existiam tintas no Brasil que tinham chumbo. Essa tinta nem é fabricada mais dentro do Brasil por causa desse mercado do brinquedo que botou isso de lado. Então, imagina uma criança sendo intoxicada com chumbo. O que isso traria de prejuízos à saúde? A mãe nem está sabendo uma coisa dessa. Agora, a qualidade, ela anda lado a lado com a segurança e com a questão da fiscalização para combater produtos piratas? Com certeza, com certeza. A gente aprende na prática que se você tiver produtos de má qualidade no mercado, ele acaba expulsando os de boa qualidade, porque é uma competição injusta. Esses produtos chegam com um preço aparente muito mais barato, as pessoas compram esse produto e evitam comprar um produto certificado que pode estar mais caro. E aí, é uma questão de percepção. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte. Qual é, na verdade, o produto mais caro? Vamos supor que eu compre um aparelho eletrônico qualquer que está com metade do preço que eu encontro numa loja, mas ele é pirata. Então, eu compro esse produto. Por exemplo, um produto que custa 200 reais, eu compro por 100 reais. Olha, está muito mais barato, eu vou comprar por 100. O que eu vou comprar por 200? Aquele famoso ditado, é o barato que sai caro. É o barato que sai caro. Então, você compra aquele de 100. Você usa um, dois meses, aí ele estraga. E você não tem nem para onde recorrer, porque a certificação da qualidade vai garantir também a durabilidade do produto. E aí, você acaba comprando o de 200. Você acabou pagando quanto no seu produto? Você pagou 300. Você pagou aqueles 100 iniciais e mais o 200 do produto de qualidade. Então, o que é caro para as pessoas e para as empresas, é comprar um material de má qualidade. Um outro exemplo que eu dou para você. Panela de pressão. É um produto também certificado pelo Inmetro. E esse produto pode trazer risco, pode trazer uma explosão. Uma empresa, não vou citar nome aqui, mas uma empresa do interior do país fabricava panela de pressão e não certificava, porque ela achava que isso era um custo para ela. Ela não queria pagar esse custo. Então, ela estava à margem da lei. Isso foi uma história que um certificador me trouxe. Aí, depois de um tempo, a empresa viu, não tem jeito. Eu vou ter que certificar meu produto, porque o mercado fechou para mim, o supermercado não quer comprar mais. Eu vou fazer o processo de certificação da minha panela de pressão. Passados quatro meses, o dono da empresa disse, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Por que ele falou isso? Porque quando foi testar a panela dele, descobriu que ele estava sendo enganado pelo fornecedor da chapa de alumínio. Estava vendendo alumínio com menos espessura do que ele estava pagando. É uma cadeia de produção. Então, ele protege a própria empresa. Porque como é que uma empresa vai verificar todos os materiais que ela está recebendo para fabricar o produto dela? A certificação faz isso. Agora, essa questão da segurança, eu vejo que é uma questão central, tanto que o Inmetro participa, neste ano, de uma campanha mundial da organização, da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Com outros 21 países, está ligado à questão da segurança, da certificação. Conta para a gente um pouco, presidente, como é que é essa campanha, como é que está sendo a participação do Inmetro, junto com a Senacom, né? Isso, exatamente. Então, existe uma campanha global da OCDE sobre segurança de produtos, que sempre foi uma atuação muito forte do Inmetro. O Inmetro, o Brasil não tem uma agência de segurança de produtos, como, por exemplo, existe nos Estados Unidos. Lá existe uma agência para segurança de produtos. Então, esse papel, quando não há um regulamentador, por exemplo, na telecomunicações, você tem uma Anatel. Então, ela pode estar fazendo a regulamentação dos aparelhos de telecomunicações. Na parte de energia elétrica, você tem a Anel. Mas, na parte de brinquedos, não existe uma agência que faça a regulamentação de brinquedos. Então, o Inmetro trabalha na segurança de produtos e sempre trabalhou muito junto com a Senacom, que faz a parte de defesa do consumidor. Que, para os nossos telespectadores aqui saberem, é a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso. Eu sempre digo, o Inmetro, ele tem dois horários. Um olhar é no consumidor, ajuda o consumidor na medida que ele trabalha a qualidade do produto. Porque um produto sem qualidade não pode ser seguro. Um produto sem seguro não pode ter qualidade. Então, a segurança é o básico da qualidade do produto. Então, toda vez que o Inmetro trabalha a qualidade, ele já ajuda a Senacom a resolver o problema de segurança, enganar o consumidor, essas coisas todas. Só que ele tem também um olhar nas empresas, de ajudar o sistema produtivo a chegar nesse patamar. Então, é como se a gente fosse um treinador daquele famoso salto com vara. A gente vai elevando aquele sarrafo para o atleta conseguir pular cada vez mais alto. Quem é o atleta? São as empresas. Então, a gente não está simplesmente interessado em baixar regras e expulsar empresas que não consigam. Não, a gente quer que elas cheguem lá. E é um instrumento até de participação das pequenas empresas. Porque imagina como é que uma pequena empresa vai acessar um mercado, gastando uma fábula em marketing que ela não tem, para poder ser conhecida, ou tendo que mergulhar no preço para comprar o produto dela. Agora, se você tem um processo de certificação, ela entra, faz a certificação do produto dela. Você não conhece a empresa, mas você conhece o processo de certificação. Então, o consumidor olha assim, poxa, não conheço a empresa, mas está com o selo do Inmetro aqui. Então, eu posso confiar nessa empresa. No contexto de 21 países que participaram dessa campanha mundial, como é que o Brasil se coloca ali, nesse diálogo com esses outros países? Então, além da OCDE, o Brasil participa de vários fóruns de segurança de produto. E quando tem uma campanha global como essa, ele participa apoiando as ações dentro do país, usando os institutos estaduais de peso e medidas, IPEMS, que fazem um trabalho sensacional de vigilância, de seus olhos do Inmetro no Estado. Existem campanhas de sensibilização, informação para os consumidores, que muitas coisas de segurança o próprio consumidor não sabe. Então, precisa ser orientado do que ele tem que verificar no produto, que tipo de produto tem que ter um selo obrigatório. Então, tudo isso de uma forma conjunta e, principalmente, trazendo essas boas práticas da OCDE, a gente desenvolve um conjunto e tenta melhorar cada vez mais o mercado brasileiro. A gente vai para um rápido intervalo, só que eu já queria deixar uma pergunta para o senhor voltar no segundo bloco, respondendo como é que está o novo marco regulatório do Inmetro no país. Mas o senhor responde daqui a pouquinho, claro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o presidente do Inmetro, aqui no Brasil, em pauta, Marcos Heleno Gerson. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em pauta. O entrevistado é o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson. Bom, então a gente já retoma com aquela pergunta que eu fiz ao senhor sobre o novo modelo regulatório do Inmetro. Ele foi publicado em fevereiro, não é isso, presidente? Exatamente. Foi publicado em fevereiro e é um elemento de modernidade, é um alinhamento do Brasil às boas práticas internacionais. É também uma incorporação dentro do Inmetro dos princípios de liberdade econômica que o Brasil tem trabalhado nesses últimos anos. O Congresso aprovou a lei de liberdade econômica por ampla maioria, então expressa um desejo do Estado brasileiro. E incorporando esses princípios da liberdade econômica, dando mais transparência, trazendo mais, isso é principal, trazendo o setor produtivo para dentro das decisões e assumindo responsabilidades em conjunto. Então, de certa forma, nós estamos quebrando um pouco aquela coisa que o Estado faz as regras e o setor produtivo se vira para cumprir. Não, vamos combinar junto o que dá para fazer? Porque nós estamos no mundo da indústria 4.0 que a coisa é muito dinâmica. Não adianta a gente achar que a gente tem a resposta para todas as soluções se de uma hora para outra surge uma nova tecnologia, muda tudo e um regulamento que você trabalhou durante um, dois anos já está defasado na saída. Então, para isso, no mundo todo, cada vez mais o poder público, junto com o setor produtivo, trabalha em conjunto para ter uma solução que seja efetiva, que melhore a qualidade, que dê segurança para os consumidores. Então, o modelo regulatório, ele incorpora tudo isso. Só para ter uma ideia, na implementação desse modelo, foi criado um comitê de governança, parte governo, parte setor privado, que junto vão acompanhar toda a modernização de regulamentos do Inmetro à luz desse novo modelo. Tem um exemplo que o senhor pode dar para o nosso telespectador entender um pouquinho? O que muda em relação ao marco regulatório anterior? Por exemplo, o próprio Inmetro sempre trabalhou muito por produtos, regulamento por produtos. Agora, nós podemos trabalhar dentro desse modelo, família de produtos, regulamentos transversais, ou seja, contaminação química em produtos. Eu não preciso ficar trabalhando química em qualquer produto que eu vou fabricar. Eu posso ter um regulamento único para contaminação química e aplicar todos os produtos. E deixar essas normas mais concisas, mais flexíveis também. E outra coisa, os regulamentos anteriores também eram muito prescritivos. Eu praticamente, se eu fosse fazer uma regulamentação para essa mesinha aqui, eu ia estar descrevendo como é que tinha que ser o pé da mesa, qual o tipo de material. Aí você inventa um material novo e o regulamento está defasado. Enquanto eu posso, na nova ótica, dizer o seguinte, olha, tem que ter pernas capazes de sustentar o peso. É isso. Se mudar o material, vai ser testado e ver se sustenta. Sustenta, então está ok de acordo com o regulamento. Eu não preciso estar descrevendo como essa mesa vai funcionar. E foi um processo que envolveu a sociedade civil, foi um processo longo, não foi presente? Exatamente. Porque justamente nessa ideia de a gente criar um consenso e trabalhar no possível, para que as empresas tenham tempo para se adaptar e que possam realmente tornar efetivo isso. Porque se eu simplesmente trabalho um grupo fechado, um modelo regulatório ou outro regulamento que seja, e a partir daí a indústria tem que se virar para cumprir, eu estou condenando a minha indústria a estar sempre atrasada no mundo todo, porque ela está sempre perdendo tempo. E quando ela tem práticas de mercado, compartilhando conosco, a gente entendendo as agonias, olha, isso aqui dá para resolver, não tem problema. Se não vai causar segurança, problema de segurança para o consumidor e tem uma solução melhor na indústria, então vamos implementar, vamos utilizar. Agora o prazo de implementação são cinco anos, são cinco anos de prazo. São cinco anos de prazo. Por que, presidente? Porque nós temos, olha só, só para ter uma ideia, o Inmetro sozinho, sem contar as agências reguladoras, o Inmetro tinha cerca de 800 regulamentos, na maior esvaliada quantidade de produtos. Muitas vezes tinha dois, três regulamentos para o mesmo produto. Por exemplo, colchões, no Brasil você tinha um regulamento para colchão de mola e um para colchão de espuma. Então isso para os fabricantes, para as empresas brasileiras, é um caos. Eu tenho que estar identificando quais regulamentos eu tenho que cumprir, são mais de um, às vezes eles entram em contradição um com o outro, um é modernizado, o outro não. Então numa primeira fase a gente teve que reduzir isso. Então durante um período de um ano, o Inmetro analisou todos os 800 regulamentos, tirou tudo que não fazia mais sentido, tinha regulamento de tecnologia que nem existe mais, consolidou, aqueles de colchão virou um regulamento só, então nós passamos de 800 para 300. Já diminuiu bastante, já ajudou as empresas. Só que nós não entramos no mérito deles ainda. É essa fase agora, que temos que pegar cada um dos 300 regulamentos, pegar os princípios do modelo regulatório e modernizá-los, revê-los. Além de dar conta das novas demandas de novos regulamentos. Então esse é um prazo internacionalmente aceito. Mas então em fevereiro de 2027, toda a indústria nacional vai ter que seguir esse novo modelo regulatório. Não é nem a indústria nacional, é o Inmetro. O Inmetro tem que seguir esses princípios, quem combinou com a sociedade. E com isso dá mais previsibilidade. Porque ele que certifica as empresas que vão certificar os produtos. Não são, mas o Inmetro na área, por exemplo, de segurança de produtos ou de instrumentos meteorológicos, ele estabelece regulamentos. Só que agora o mercado brasileiro vai ter maior previsibilidade do que, baseado em que o Inmetro está trabalhando. E olha só, empodera as empresas. Porque se eventualmente o Inmetro falhar em alguma coisa, deixar de observar algum ponto, uma empresa pode fazer uma reclamação, uma associação, baseado no modelo que o próprio Inmetro instituiu. Mais ou menos dizendo o seguinte, Inmetro, você combinou com a gente que quando fosse fazer um regulamento ia seguir esse item. Por que você não está seguindo agora? Aí, opa, é um instrumento de governança realmente. Falhamos, nós tínhamos que ter observado isso. E aí você dá instrumentos para o próprio mercado poder interagir com o Inmetro numa base técnica. E não, às vezes, simplesmente ficar, ah, mas isso é difícil, é difícil por quê? Qual, o que está violando em termos de princípio? Esse daqui, esse daqui, opa, então nós temos que rever. Agora, os impactos, os resultados para a indústria nacional, seria a simplificação dessa regulamentação? A gente pode dizer isso? Simplificação, e vou dizer mais, tá? Eu acho que é o mais importante de tudo. Possibilidade de inovação. Por quê? Nós estamos num mundo de inovação o tempo todo. Que é o que a gente está discutindo aqui. É só olhar para o que as nossas crianças estão fazendo em termos de informática, né? A quantidade de crianças fazendo curso de programação é um absurdo. Então, nós vivemos num mundo de inovação que as empresas que não inovam estão condenadas ao esquecimento. E temos o exemplo da nossa geração, viu o Black Buster. Quem imaginou que um dia uma rede de aparelhos, de fitas de videocassete, de DVDs ia desaparecer? E a nova geração nem sabe o que é isso, porque está acostumado com isso ainda. Então, uma empresa que não consegue inovar, ela está condenada a morrer. E olha só, a gente estabelece um regulamento, voltando ao exemplo da mesinha, dizendo como a mesinha tem que ser. Se a empresa fizer algo diferente dessa mesinha, ela vai entrar num caos total, porque o regulamento vai reprovar, ela vai querer mudar o regulamento. Esse é um processo burocrático enorme. Então, eu estou atrapalhando as empresas. Eu estou dizendo que, olha, a solução é essa, não mude mais. Enquanto lá fora, as empresas estão inovando. Estão inovando. Então, com o modelo regulatório, não, vou dizer o seguinte, as características essenciais de segurança para essa mesa é A, B e C, é só isso. O resto, se você conseguir inovar, a gente testando, o que a gente combinou, está resolvido. Ou seja, trabalha muito com a forma, o conteúdo fica por conta. Fica por conta. Porque esse é o papel do Estado, garantir as questões de segurança, apontar. A mesa tem que ter isso, a forma que ela vai fazer. Quer ver um outro exemplo? O fogão, o forno. Você tem um dispositivo que, quando corta a chama do fogão, da boca, ele desliga o gás. É um dispositivo automático. Isso é bem interessante, que em fogões de 20, 30 anos atrás não existia. Não existia. Para evitar um acidente, ficar vazando gás, etc. O regulamento atual do Inmetro, ele estabelecia até qual era o desenho da válvula que ia cortar a chama. Como é que você resolve isso de uma forma mais prática? Ora, independente da solução, desligou a chama, em dois segundos tem que estar desligado o gás. E é isso que vai ser testado. Então, pode vir com a solução que você quiser, mas nós vamos testar se em dois segundos está desligada a chama. Ok, você atendeu o critério de segurança e nós não impedimos a empresa de fazer a inovação. O senhor acredita que esse novo modelo regulatório também vai permitir que produtos de melhor qualidade, dialogando com o primeiro bloco do programa, cheguem ao mercado? A intenção é essa. Até porque, quando você incorpora essas questões de inovação, você permite, você incentiva as empresas até a utilizar materiais novos, novas tecnologias, coisas mais seguras. Quando, às vezes, um regulamento atrasado e muito rígido estava impedindo elas usarem soluções até melhores em termos de segurança. E existia exemplos desses. Ora, no regulamento está um negócio, mas já tem tecnologia melhor para isso. Então, a nossa intenção é essa. O Inmetro é ajudar o país a dar um salto de qualidade. E por que isso é tão importante para o país? Primeiro, porque o consumidor vai ter um produto melhor. Mas não é só isso. Uma empresa, para produzir um produto com maior qualidade, ela vai precisar de uma mão de obra mais qualificada. Com isso, ela vai puxar o quê? O nível de emprego do país. Vai precisar de uma mão de obra mais produtiva. Com isso, vai poder o quê? Pagar um salário melhor. Então, você tendo a qualidade como um ponto central no desenvolvimento do país, você vai garantir que os empregos sejam melhores, os salários sejam melhores. E, portanto, esse empregado que está fabricando o produto, que também é um consumidor, vai ter mais dinheiro para consumir e vai poder consumir com mais qualidade. É um ciclo altamente virtuoso. Pela qualidade, você puxa o sistema de capacitação profissional, o sistema educacional do país, a própria consciência das pessoas na hora do consumo. É uma aposta que, eu tenho certeza, o Brasil abraçando essa aposta, ele dá um salto de patamar em termos de mundo. Muito obrigado, presidente, pela entrevista. Obrigado, Paulo, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu conversei com o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil em Pauta continua aqui na TV Brasil. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho